Sobre a pesquisa, realmente é animadora. Vocês fizeram uma pesquisa muito boa e mostra o quanto a juventude e as mulheres em particular estão apostando na alternativa Lula, onde é mais forte. Logicamente, os mais pobres, o pessoal do Nordeste, mas me chamou a atenção isso. A juventude e as mulheres são lulistas, em grande maioria. Isso é muito importante, porque a juventude hoje em dia, como tem mais conhecimento do que antigamente, ela tem muita influência na casa, ela tem muita influência sobre os pais. E as mulheres nem se digam, a maior parte da mulher hoje está se empoderando, se afirmando e vai levar o voto dos homens. Eu não tenho dúvida disso, vai convencer os homens. Então, esse início, essa largada aí, dessa primeira pesquisa, é muito importante.